Paulo! Eu ainda não lhe disse, mas... Princípio de formação de pedra nos rins. Significa que vamos precisar que fique aqui connosco um ou dois dias. Mas eu não avisei ninguém em casa, nem no trabalho. É aí que o nosso serviço faz a diferença, Paulo. É aí, é aí, é aí. É aí essas dores, Paulo. Mas eu tenho aqui um comprimido que o vai ajudar. Toma, Paulo. Toma, toma, toma. Já voltaram. General Porto Coves, o último dos nossos pilotões de reconhecimento acabou de chegar. Temos a Península de Estúbal sobre o nosso poder. Senhor Presidente, eu não preciso lhe lembrar que somos um país de diálogo, onde sempre prevaleceu o bom senso e a compreensão. Eu proponho uma task force, liderada por mim. O que é uma task force? Eu acho que ela queria fugir. Acha que é um perigo. Uma bomba relógio. Devias ter visto, Manel. O poder dela é incrível. Eu estou aqui por um motivo muito especial. O momento é que eu tive medo que os meus tampões vibraçónicos não fossem suficientes para me proteger. Começa a andar daqui para fora. De repente acontecem coisas e eu deixo de ser quem sou. E foi por causa disto que... que o André Gomes foi parar ao Barcelona. Eu sabia. Eu sabia. Pronto, Caliberto. A sua. Obrigado.